Desse jeito mesmo Vai vendo Desse jeito mesmo Parece até outra vida Vai vendo Perfeito feito a simplicidade geométrica do círculo E ao me recordar questiono como foi possível também Era feliz e não sabia Época de escola e tudo era só bola e dá ideia nas mina Renovando a autoestima e songeado Ostentando a camisa na cor do tênis doado Qualquer bagulho tava firmeza Com o sonho dividido Com o sonho dividido Com o sonho dividido Com. Olha. Tchau, tchau.